PIX, quais dados foram vazadas, quais os riscos e como se proteger? Banco Central já informou três casos de vazamento de dados e disse que a tecnologia passou a funcionar. É pessoal, eu dou um conselho, não use o PIX, tá? Vai ser menos uma dor de cabeça pra você, esse é o meu conselho, não use o PIX. Entenda como mandar e receber dinheiro pelo PIX? Nesta quinta-feira, dia 13, o Banco Central revelou mais um vazamento de dados relacionado ao PIX. É o terceiro caso é divulgado pela instituição desde que a tecnologia começou a funcionar. Sabe mais sobre casos registrados até o momento e como se proteger caso seus dados tenham sido vazados. Em vídeo mais abaixo, um especialista explica como evitar os golpes. Por que esses vazamentos acontecem? O Banco Central é responsável técnico pelo PIX, mas quem opera e faz gestão dos dados são instituições financeiras. Os vazamentos acontecem por vulnerabilidade na proteção de dados dentro das empresas. Partindo desse pressuposto, os vazamentos podem acontecer de várias formas. Das mais simples às mais complexas, invasão ou divulgação indevida de dados, de bancos de dados, exposição dos dados fora do sistema da instituição e maiores para remetentes desprotegidos e assim por diante. Até o momento, todos os vazamentos não foram do Banco Central. Foram falhas de segurança da própria instituição, afirma Marcelo Chiavassa, professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Marquesia e Campinas. Falhas de segurança. Será que vai ter que ter reconhecimento facial? E aí pessoal, será que vai ter que ter reconhecimento facial para fazer que a vida dos bandidos fique mais difícil? Aí vai ter engenheiros de informática e programadores que vão tentar burlar o reconhecimento facial, criar vídeos de computador. Aí vai ser uma guerra de cibernética. Engenheiros de informática e programadores tentando burlar o reconhecimento facial e não sei o que, que são do mal. E engenheiros de informática e programadores, que são do bem, que combatem engenheiros de informática e programadores do mal. Será que é esse o futuro? Em geral, esses vazamentos ocorrem por falha humana, provocada, por exemplo, por alguém que clica no link capaz de roubar toda a base de dados, acrescenta. Ah, já aconteceu de gente sem vergonha enviar em MyU e a pessoa clica no link, e eu clico no link, e baixava automaticamente um arquivo que tinha vírus. Quando vazamentos já aconteceram com o PIX? Foram registrar três vazamentos envolvendo o PIX. Logbugs, soluções e pagamentos a CA, houve o vazamento de dados de 2.112 chaves PIX, contendo o nome do usuário, o CPF, instituição de relacionamento, número da conta. Acesso à solução de pagamento de 160.147 chaves expostas, segundo o Banco Central, as informações emitidas eram de natureza cadastral e não permitiam movimentação de recursos nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. Banco do Estado de Sergipe, Banese, houve consulta de 395.009 chaves de PIX que estavam sobreguadas à responsabilidade da instituição. O Banco Central diz que o vazamento envolve informações de natureza cadastral que não dão margem à movimentação de recursos ou acesso às contas. Que dados foram vazados? Cada vazamento é diferente, mas as últimas ocorrências envolvem o PIX, deram acesso às chaves de clientes e instituições financeiras junto com dados relacionados com CPFs. De acordo com o Banco Central, as chaves PIX são apenas uma identificação facilitada para o recebimento de recursos como instituição de relacionamento, agência, conta e tipo de conta. Não há portaria, acesso e saldo fluxo de pagamentos e outras movimentações bancárias. Como saber se meus dados foram vazados? O Banco Central informou que as pessoas que tiveram seus dados cadastral e exposto a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio de aplicativo de sua instituição de relacionamento. O Banco Central de instituições e participantes usará qualquer outro mídia de comunicação e usuários afetarem, tais como aplicativo de mensagem, chamar telefone, SMS ou e-mail. Acrescentou. Especialista responde em como não cair em golpes como o PIX. Quais os riscos? O vazamento foi chaves, PIX e dados relacionados. Sem excesso a chaves ou TUCs, não é possível movimentar as contas. Isoladamente, é um problema muito baixo, porque mesmo com o número do celular ou do CPF, a pessoa não poderá acessar a conta bancária, diz Chiavassa. Mas o Banco Central areta que a exposição das informações pode ser utilizada para aplicação de golpes de engenharia socialista quando os golpistas tentam persuadir a vítima a entregar liberação ao acesso da conta em questão. Um exemplo comum é o indivíduo, em posse das informações, fingir ser um funcionário do banco para tentar obter as credenciais do cliente. É, pessoal, se alguém telefonar para você dizendo que é funcionário do banco, não acredite, tá? Pode ser um golpista fingindo ser funcionário do banco. Além disso, isso também vale para a EMAI e outros meios, tá? Além disso, o criminoso pode fazer o cruzamento desses dados com vazamentos antigos de bairros de dados e demais sofisticações a outros golpes. Podem tentar se passar por alguém com interações com empresas ou praticar golpes com segue indivíduo no FGTS, por garantia do tempo de serviço. Esse não é um vazamento de informações sensíveis. O grande problema é a convidação de cidades com outros que podem iniciar um contato com mensagens falsas ou um pixing, afirma Bruno Diniz, sócio de consultoria de inovação, Spiralein. Uma tática comum de pixing é enviar EMAI ou mensagens falsas para a vítima em nome de empresas como bancos e tentar obter vantagens financeiras. É possível, por exemplo, que criminosos enviam forturas falsificadas como telefone, internet, PVA e PTU, entre outros, por EMAI ou a vítima, justificando uma série de dados pessoais, correto, acredita que aquele débito é real e faz o pagamento. Ah, o golpe do falso boleto. Como proteger meus dados? Não há uma forma específica de proteção dos dados fora da escolha de instituições financeiras. Esse é o paradigma dos tempos atuais. Mas creio que, em um futuro próximo, o elemento de segurança digital será visto como diferencial, inclusive nas campanhas de marketing dos bancos, afirma Diniz. Por ora, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que entrou em vigor em 2020, que tem como objetivo garantir mais segurança e transparência para o uso de informações pessoais coletadas por empresas públicas e privadas. Temos punições previstas pela LGPD, mas não é preciso observar como esses dados serão tratados pelas Autoridades Nacional de Proteção de Dados. Até agora, os vazamentos não foram graves, mas podem ser piores no momento, diz o especialista. Em nota ao G1, o Banco Central afirma que, caso a instituição participante não implemente as medidas previstas do regulamento do PIX, é possível a coincidência de casos de vazamento. Entre tanto, cabe ressaltar que a medida implementada pelo Banco Central possibilita a identificação tempestiva e mitigada, sobre maneira, o potencial de chaves que podem ser expostas. Além disso, é importante destacar que o Banco Central realiza uma série de ações de verificação de aderência da atuação dos participantes ao regulamento do PIX, diz o texto. O Banco Central diz ainda que as ações de prevenção fizeram com o uso com que o potencial de chaves expostas fosse bastante reduzido. Para quem já teve dados vazados, o Banco Central já fez algum alerta. Sempre suspeitar de mensagens SMS ou de em aplicativos enviados por números desconhecidos e nunca clicar em links enviados por tais números. É, já enviaram o email para mim, eu cliquei no email, tinha lá o link, cliquei lá no link e o link baixava um arquivo, só que dentro desse arquivo tinha vírus. Já aconteceu comigo, pessoal. Isso que eu não sou famoso, isso que não sou Neymar, não sou Anitta. Imagine se eu fosse um famoso. A tentativa de golpe seria muito maior. Ter atenção redobrada ao receber ligações de pessoas se passando por bancos. Uma pessoa ligou para você e disse que é funcionário do banco? Não acredita. Provavelmente é um golpista fingindo ser funcionário do banco. E jamais fornecer informações especiais. É, tem gente que telefone e pede o CPF e o cara, na ignorância, dá o CPF, né? Códigos recebidos via SMS ou senhas bancárias, nem tampouco autorizar acesso remoto ao aplicativo ou internet banking. Ter cuidado com emails e páginas falsas que tenham que se passar por qualquer instituição financeira. Nunca utilizar senhas fáceis de serem descobertas. Tem gente que na senha coloca a data de nascimento. É pedir para ser vítima do golpe. Tchau.